Um bicho preguiça dorme até 14 horas por dia, tem a capacidade de girar a cabeça em até 270 graus sem movimentar o corpo e podem chegar até 35 anos de idade. Outra curiosidade é que eles não bebem água. A água que seu organismo precisa é capturada das folhas em que ele se alimenta. Se encontra na ordem pilosa e se divide em duas famílias. Bradipodide, que apresentam 3 dedos, e Megaloniquide, que apresentam apenas 2 dedos. Existem 6 espécies de bicho preguiça no mundo, sendo 4 da família Bradipodide e 2 da família Megaloniquide. As 4 da família Bradipodide são preguiça comum, nome científico Bradipos variegatos, preguiça de brintinho, nome científico Bradipos tridactilos, preguiça de coleira, Bradipos torquatos e preguiça anã, Bradipos pigmel. A preguiça anã é a única que não ocorre no Brasil. Da família Megaloniquide temos a preguiça real, Coleopus hoffmanni e preguiça de dois dedos, Coleopus didactilos.